Fala, gente! Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Eu decidi que hoje eu quero trazer para vocês alguns motivos importantes sobre o porquê que as mulheres devem tomar chá de louro, exatamente sobre isso. Então, eu trago aqui para vocês hoje o famoso louro, uma planta muito utilizada na culinária por todo o mundo, uma planta muito cobiçada também, justamente nesse meio culinário, no preparo de pratos, que a gente utiliza muito, principalmente também aqui no Brasil, para temperar o feijão e a feijoada. Olha só que interessante! Mas hoje eu quero conversar justamente com a mulherada e falar o porquê que as mulheres devem tomar chá de louro. Matheus, você está dizendo que os homens não podem tomar chá de louro, só as mulheres? Não, não estou falando isso de forma alguma. Os homens devem e podem também tomar chá de louro. Eu, inclusive, gosto bastante de usar o chá de louro, a tintura de louro, o extrato glicólico de louro também cai muito bem para nós, tá bom? Mas eu quero fazer esse vídeo especial hoje para a mulherada. Bom, o negócio é o seguinte, essa plantinha aqui, ela é estudada sobre os seus poderes medicinais há muito tempo. Há muito tempo mesmo. E em vários locais ela é estudada, feita pesquisa científica, demonstrando essas ações que eu vou falar aqui para vocês agora. Uma das ações mais importantes e mais reconhecidas do louro é a sua ação em todo o nosso aparelho digestivo, tá? Então, ele tem uma ação carminativa. Matheus, o que é uma ação carminativa? Gente, é uma planta que possui uma ação, uma ação carminativa de combater gases, certo? Gases, pum, o peito que a gente fala, né? Então, quero que vocês saibam que o louro é uma planta carminativa, ou seja, ele tem a ação de combater os gases intestinais. Sabe aquela pessoa que tem aqueles barulhos na barriga, os burburígeos, que a barriga dela fica blum, 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 uma barulheira que você fica até com vergonha de estar em uma sala pequena com pessoas porque a tua barriga fica fazendo um monte de barulhos? Então, nesses casos, o chá de louro vai ajudar a combater esses barulhos, esses desconfortos do seu aparelho digestivo. Ele estimula a nossa digestão. E é justamente por isso, gente, que o louro é um dos motivos que ele é usado no tempero dos alimentos. Por que vocês acham que vai louro na feijoada? Não é só porque vai dar um gostinho bom, um gostinho gostoso, né? É justamente porque o louro vai melhorar a tua digestão porque a feijoada é um alimento pesado. E como sendo um alimento pesado, o teu corpo vai precisar fazer muito mais esforço para processar aquele alimento. E aí, se usa há muitos e muitos e muitos anos o louro justamente porque você já vai estar consumindo um alimento pesado e melhorando um pouco a tua digestão por conta das folhas de louro que vão estar ali presentes, tá bem? Essa é uma das ações incríveis do louro, tá? Uma outra coisa muito importante é que o louro tem a capacidade de aumentar o volume da nossa urina. Ele tem uma ação diurética. Então, se você tem que usar um diurético, saiba que o louro tem uma ação muito eficaz em aumentar o volume da sua urina para que você faça mais xixi. Às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer xixi e de urinar. Mas é importante que você saiba que você tem que tomar bastante água, mesmo que você tome um diurético, tá? Você tem que ingerir quantidades adequadas de água, sempre como eu sempre falo para vocês aqui, para os alunos do meu curso Alinhamento com Ervas também, vocês têm que tomar água. Então, o chá de louro vai contribuir em aumentar o volume dessa urina, tendo essa poderosa ação diurética natural dele, tá? Uma outra coisa importante é que o louro tem uma ação de combater determinados tipos de bactérias. Bactérias que podem causar infecções no nosso corpo. E aqui no caso das mulheres, o louro vai ter uma ação de combater a infecção urinária, por exemplo. Sabe você que tem sempre infecção urinária, de repetição, tá sempre tendo esse problema? Ele vai auxiliar tanto no tratamento complementar, quanto também na prevenção da infecção urinária. Você pode utilizar as folhas do louro na forma de chá, por infusão, tanto a folha fresca quanto seca, ou você pode fazer uma tintura com as folhas do louro. Uma outra ação muito interessante do louro para as mulheres é que as pesquisas recentes vêm demonstrando que ele tem uma ação ansiolítica, ou seja, ele é capaz de auxiliar no tratamento da ansiedade, aquela ansiedade mental. Então eu sempre falo que as pessoas têm gente que pensa, 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 mil coisas ao mesmo tempo. Que a cabeça dessa pessoa parece uma rede de fios elétricos desencapada e dando faísca para tudo que é lado, né? As pessoas dizem que só queriam que existisse um botãozinho para desligar os seus pensamentos. Saibam que o louro tem uma ação ansiolítica que pode te ajudar muito nesse processo. Então, você mulher ou você homem também está enfrentando uma ansiedade, o chá de louro pode te ajudar. Talvez ele não seja uma das plantas mais eficazes para ansiedade, mas ele é muito eficaz sim. Por quanto tempo eu posso usar o chá de louro? Bom, ele é uma planta que relativamente ele tem baixa toxicidade, tá? Nós podemos utilizar a dosagem padrão. Uma colher de sopa das folhas dele frescas, picadas, para cada xícara de chá três vezes ao dia. Ou então, uma colher de sobremesa das folhas secas, bem picadinhas, para cada xícara de chá. Três vezes ao dia também. Você pode usar, às vezes, quatro xícaras ao dia se você está enfrentando um problema mais grave, tá? Inclusive, algumas pesquisas recentes, inclusive para as mulheres, tem demonstrado que o louro pode ter uma ação antitumoral em casos de câncer de ovários, tá? Então, nesse caso, você precisa usar uma dosagem mais alta. Veja bem, não estou dizendo de forma alguma que o louro vai curar algum tipo de câncer, mas sim, ele tem essa ação de acordo com essas pesquisas. Ele pode contribuir de forma complementar ao tratamento convencional que essa pessoa esteja fazendo. De forma alguma, você vai abandonar o seu tratamento médico para usar apenas folhas de louro, ou chá de louro, ou qualquer outra planta. Como eu sempre falo aqui no meu canal, você nunca vai abandonar o seu tratamento e o acompanhamento médico. Você vai utilizar as plantas de forma complementar a esse tratamento que você vem realizando, tá bem? Bom, nesse caso que eu disse para a ansiedade, você pode utilizar ou chá, ou também preparar uma tintura. E para a gente encerrar, eu quero falar que para as mulheres, mais um benefício importante é que as folhas do louro têm a ação de regular o processo menstrual, regular o ciclo menstrual da mulher. Então, se você, às vezes, tem um ciclo que atrasa, sempre muda, às vezes você tem uma grande quantidade, um ciclo muito intenso, ou é pouco, ele vai ajustar o teu ciclo menstrual. E uma outra coisa importante também, Eu conheço mulheres, eu conheço meninas que chegam a ir para o hospital porque não aguentam de tanta cólica menstrual. Elas quase sofrem muito com essas dores. Dói as pernas, não conseguem caminhar, tem que ficar deitada, ou precisam ir até o hospital tomar uma injeção para reduzir essas cólicas menstruais. Eu quero que você saiba que o louro é uma das plantas que nós podemos utilizar para reduzir essas cólicas menstruais. Tá bom? Então, você mulher, você mãe, que tem uma filha, por exemplo, que sofre muito com cólicas menstruais, vale a pena experimentar o chá de louro. É claro que você sempre precisa fazer exames com o seu ginecologista para ver se não existe nenhum problema por detrás disso, que pode estar girando essas cólicas constantes ou desequilibrando o seu ciclo menstrual, um desequilíbrio hormonal, por exemplo, e outras questões. Você tem que fazer exames com o seu médico. Mas, se estiver tudo normal, aparentemente, o louro pode contribuir bastante. Quero lembrar também que as cólicas menstruais, elas vêm muito de um fundo, de uma raiva reprimida. Às vezes a pessoa vai falar o seguinte, Ah, Matheus, mas eu não tenho raiva de ninguém, está tudo certo, está tudo bem na minha vida, não sinto raiva. Às vezes, isso é o que ela acha conscientemente. Mas, a nível inconsciente, ela carrega muita raiva de situações que aconteceram no passado, desde a sua infância, quando era bebê, quando era uma criança. Então, ela traz aquilo ainda junto com ela e ela sente essa raiva muito latente ainda nos seus dias de hoje. Nos dias de hoje, né? Ou pode ser justamente raiva por uma situação que esteja presente hoje na vida dessa pessoa, tá? Então, tem que verificar isso. Como eu sempre falo, nós precisamos sempre tratar o ser humano de uma forma holística. O louro vai auxiliar na ansiedade? Vai, com certeza. Mas, da onde está vindo essa ansiedade? Vem de um desequilíbrio energético? Vem de um desequilíbrio dos seus chakras? Da onde que está vindo essa cólica que você está sentindo? Vem de uma raiva reprimida dentro de você? Vem de um desequilíbrio dos seus chakras inferiores? Da onde que está surgindo? Nós temos que tratar a causa. Mateus, como que eu equilibro a minha energia? Como que eu equilibro os meus chakras? Você pode fazer isso com o poder energético vibracional das plantas, que eu venho falando aqui no canal há bastante tempo já com vocês. Assim como, por exemplo, só para a gente encerrar, que eu me lembrei agora aqui de novo, o louro tem uma ação interessantíssima como analgésico natural, capaz de auxiliar na redução das dores de cabeça. Então, tanto homens também sofrem com dores de cabeça, às vezes a gente tem eventuais dores de cabeça. Como eu disse, você tem que buscar a causa. Isso vem por um desequilíbrio hormonal, isso vem por uma mal alimentação, por excesso de consumo de glúten, talvez você tenha algum problema com glúten. Isso está vindo por uma intoxicação no seu organismo? Isso está vindo por conta de uma ansiedade? Essa dor de cabeça está vindo por você ter muitos bloqueios aqui na sua região da cervical? Isso vem do seu pescoço? Você está dormindo mal? Como está a sua postura? Isso está vindo por um desequilíbrio dos teus chakras? Por uma tensão muito grande? Existem muitas possibilidades. Mas, para aliviar aqueles sintomas, o chá de louro, a tintura de louro, pode contribuir muito para você. Tá bom? Então, fica essa dica para vocês hoje sobre o uso medicinal do louro. Como eu sempre digo para todos os meus alunos, vamos sempre utilizar as plantas medicinais com respeito, sabedoria, amor e muita gratidão.